E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje como eu adoro fazer esses vídeos a respeito galera de descoberta, bom, todo mundo acha que o GTA V já foi explorado demais, já foi encontrado tudo, mas não meu amigo, nem tudo foi solucionado dentro do jogo e eu sinceramente acho que existe ainda easter eggs dentro do game e esse foi recém encontrado e ele tem uma curiosidade muito legal galera, porque esse easter egg, ele tem outros jogos, foi encontrado em outros jogos que é um meme da segunda guerra mundial, como também é uma coisa aqui bem legal a respeito do GTA Vice City e lá na gringa eles estão levantando aí uma teoria, uma suposição, é tudo teoria, não se sabe, a Rockstar nunca vai pronunciar sobre essas teorias a respeito do que ela colocou no jogo, mas todos nós sabemos que o GTA V e todos os GTAs né, sempre tem mistérios, sempre tem easter eggs e aqueles que a comunidade ainda não encontrou, mano, em setembro GTA V vai fazer 5 anos, 5 anos e ainda a galera vem encontrando coisas bem legais, bom, pra você ver esse easter egg é muito simples, você precisa estar na última missão do jogo, sim você tem que jogar o jogo inteirinho, lógico que você já terminou, se você quiser abrir seu jogo e conferir aí, certo? Mas esse easter egg galera está na última missão do game, como vocês podem ver aqui ó, está o Franklin e o Lamar e dentro dessa usina, eu não sei o que realmente o que é isso aqui, até fala o nome né, mas agora eu não consigo lembrar qual é o nome desse lugar aqui que eles estão, como vocês podem ver galera, esse local aqui, ele tem várias marcações, várias marcações ó, hashtag, é, asterisco né, jogo da velha, é jogo da velha né, 5, como você pode ver aqui ó, tem essa carinha tem um número 9 ali, mais pra frente, tem um 45, é, vou colocar aqui em primeira pessoa pra gente ver né, mas presta atenção nessa carinha aqui ó, nessa carinha, certo? Você já viu isso aqui em um jogo que você já jogou? Algum jogo por aí, um jogo famoso? Sim, tem a ver com essa carinha, mas pra gente chegar à conclusão melhor, ó, tem outros, é, GB23, outra, outro jogo da velha ali, outro jogo da velha GTA45, meio que uma marcação ó, aí você vem pra cá, tem o 24, os dois estão tretando lá em cima é, seguinte, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, a respeito desse número aí ó, tá vendo esse número? 33, 21, você que é fã do GTA V, sabe da onde é esse número? Cara, olhando assim, é um número normal número qualquer, mas a galera fuçando, vasculhando ligou esse número e vem ligando esse número, nós não sabemos se tem alguma coisa a ver mas faz muito sentido porque a Rockstar sempre coloca coisa de outros jogos, por exemplo do GTA IV no GTA V, do San Andreas no GTA V mas isso daqui galera, pode ser uma pista, pode ser uma pista, recentemente um site ou melhor, um canal americano, eu até dei a notícia aqui, fiz o vídeo aqui ele fez um vídeo falando a respeito de um vazamento do novo GTA, né, que será o GTA VI e deu detalhes de uma missão que poderia ser no Brasil, poderia haver uma missão no Brasil e isso pode ser verídico porque todos nós sabemos que o Max Pine III tem uma missão em São Paulo pode ser que no próximo jogo da Rockstar ela coloque pelo menos uma missão é, todos tem um Northampton aqui no jogo e é só um lugar, só foi pra duas missões e esse número aqui galera, é o número de uma propriedade que você compra em Vice City Miami um jogo aí bem antigo e a única propriedade que tem um número galera todas as propriedades que você compra lá, a única que tem o número como, digamos, nome é esse local que eu vou mostrar pra vocês que é o Vice City Point Bom, como vocês viram aí, é o mesmo número do Vice City Point que é a propriedade que você compra lá dentro do game Bom, isso aqui, digamos que seja um easter egg dessa propriedade, certo? e pode deixar indícios do próximo GTA 6, sem Vice City como eu disse, esse canal publicou, né, esse vazamento que poderia ser em Miami poderia ser em Vice City o próximo GTA nós não sabemos disso, se isso é verdade mas galera, esse canal, ele fez vazamentos de um jogo se eu não me engano, não tô lembrado do jogo eu fiz um vídeo até, quem lembra ele fez um vazamento, acho que do Batman, não sei ele fez um vazamento de um jogo e realmente bateu tudo que esse canal tinha falado desse jogo é... saiu, realmente saiu então possa ser que esse canal aí esteja informando certo que o próximo GTA seja em Vice City bom, numeração dessa propriedade mas calma, não para por aí isso aqui renderia dois vídeos vamos para o próximo easter egg que é bem interessante bom, e a segunda coisa que tem de especial dentro desse local é essa imagem que eu mostrei pra vocês eu não sei se vocês já viram isso aqui em outro local mas isso galera, é um meme é um easter egg de um meme da Segunda Guerra Mundial e, pelo que eu sei de informação que eu tive mais três jogos existe esse meme eu não vou entrar em detalhes a respeito de como gerou esse meme o porquê desse meme mas, os jogos que ele apareceu foi Fallout New Vegas code WW2 que é um código da Segunda Guerra então, obviamente, apareceria e no HALO ou HALO HALO ou HALO 3 bom, como vocês podem ver aí realmente ele está além desses três jogos também galera no GTA V que é o Kill Roy as Hero que o Roy passou por aqui e também existe uma música a respeito disso cara mano isso é muito interessante aqui não tem as mãozinhas mas como você pode ver é o nariz o olho e a mão e tem a cabeça dele e tal aqui ele está um pouquinho diferente mas é mais um easter egg que esteve dentro do jogo a galera no início do jogo ou mais no início que descobriu muito easter egg não ficou atento a ele mas sim o Kill Roy as Hero está dentro do game como também no HALO 3 no Fallout New Vegas e também no COD WW2 que é um jogo recente aí da Segunda Guerra Mundial muito interessante o que vocês acharam galera dá uma pesquisada aí a respeito disso que é bem legal eu estava lendo sobre a respeito do Kill Roy as Hero um meme está achando que meme é coisa de agora não malandro já existia naquela época 1940 bolinha bom galera o que vocês acharam comenta aí a respeito desse número que é a localização né de um prédio no GTA vai sim será que tem alguma coisa a ver uma pista de um novo GTA talvez realmente seja no Vice City seria bem legal qual cidade que você gostaria que fosse eu sei que muita gente vai falar Rio de Janeiro mano é meio difícil normalmente vai ficar nessas cidades aí mesmo Los Santos Las Venturas San Fierro Las Vegas não Las Vegas é Las Venturas certo é outra cidade é Liberty City que é que faz referência aí a Nova York nos Estados Unidos Miami que é Vice City e pra mim tinha que ter tudo isso aí velho ia ser muito louco todas as cidades caraca ia ser muito louco mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado o easter eggzinho aí de 5 anos se gostou clica no gostei compartilha se inscreve aí no canal obrigado por assistir até uma próxima e fui